Essa menina perdeu o juízo mexendo comigo, não sabe quem é Mas se eu te pego entre quatro paredes, jogo pra cima e te faço mulher Percebi que falou pra amiga sobre mim na hora que passei Mas se eu te pego, você tá perdida, vai ficar ligando pedindo replay Mas se eu te pego, você tá perdida, vai ficar ligando pedindo replay Novinha, quero ver se tu aguenta Sentando em câmera lenta, pra tentar me provocar Novinha, quero ver se tu aguenta Sentando em câmera lenta, pra tentar me provocar Novinha Essa menina perdeu o juízo mexendo comigo, não sabe quem é Mas se eu te pego entre quatro paredes, jogo pra cima e te faço mulher Percebi que falou pra amiga sobre mim na hora que passei Mas se eu te pego, você tá perdida, vai ficar ligando pedindo replay Mas se eu te pego, você tá perdida, vai ficar ligando pedindo replay Novinha, quero ver se tu aguenta Sentando em câmera lenta, pra tentar me provocar Novinha, quero ver se tu aguenta Sentando em câmera lenta, pra tentar me provocar Novinha, quero ver se tu aguenta